Oi, eu me chamo Luana Salles, sou enfermeira neonatologista, consultora em aleitamento materno e hoje eu vim trazer algumas dicas de como ajudar os pequenos a largarem a chupeta. Para as mamães que introduziram a chupeta em seus bebês ainda pequenos, é importante saber que quanto mais cedo tirar essa chupeta, melhor. Até porque a habilidade cognitiva dos bebês antes de um ano é bem reduzida, então eles não vão sentir tanto quando essa chupeta é retirada menor de um ano. Já para as mamães com bebês maiores de 18 meses, os bebês já estão apegados à chupeta. Eles já associam o uso da chupeta a algum sentimento, a alguma frustração, então já está na hora de retirar. E aí a gente vai precisar conversar com essa criança, com esse bebê e de preferência associar essa retirada com algum evento que para a criança é importante, como por exemplo o aniversário que tanto ele está esperando, né? Então você pode, por exemplo, associar um tempo. O aniversário dele que ele tanto está esperando e está faltando 60 dias para acontecer. Então você pode colocar, filho, está faltando 60 dias para chegar o seu aniversário. Então vamos trocar o seu aniversário pela chupeta. E você vai contabilizando os dias que vão se passando para a retirada da chupeta. E todo dia você chega no seu filho e vai dizer falta 59 dias para retirada da chupeta, falta 58, 30, 29, 18 até a chegada do dia. E se troca a chupeta pelo evento que tanto ele espera. Lembrando que a gente tem que entrar no mundo da imaginação da criança. Então papais e mamães, espero que eu tenha contribuído com vocês, com todas essas dicas. Um abraço e até a próxima!